E agora a gente vai ter que ir com a Mikaela, né, porque toda hora vai um. Só posso levar dois? Ah, vai. Ah, vai tomar no... Mano, esse jogo, cara, eu quero muito gostar dele, velho, mas ele se esforça pra fazer merda, cara. Ai, cara, me coloca uma punição por levar quatro, mas deixa eu levar quatro, velho. Que negócio chato, cara. Pô, vou ter uma sniper já, né, não é bom acho que levar um heavy, porque eu preciso de mobilidade. Acho que eu vou levar o Agamemnon. O Kalancer retro-braba dele aí. Vamos lá. Sem suporte. O cara cagou pra sua instrução, o cotovelo dele continua normal. Tenho o que dizer. Estão começando a aparecer guia. Ah, mas isso é legal, você customizar a roupa e aparecer na cinemática com a roupa que você customizou. Isso é... Tem valor. Poxa, mas ninguém morreu na missão, velho. Agora montar grupos de busca e ir atrás deles. Micaela. Eles não são mais só seu pessoal. Chase no GTA San Andreas, é verdade. Por isso que é um jogo bom. Olha, eu também não gosto de fazer as coisas no estilo CGO. Mas nem o Cid é pior que um casulo de tortura. Os locustes estão com gente nossa aprisionada por aqui. Vamos levá-los pra casa. Ah, então. Três fugiram. Vou bater nesse velho. Vai resolver. Vai resolver. E lá vamos nós de casulo, né, velho. Já vi que tem dois caras ali. Merda, só tem dois casulos. E ali tem quatro. Os grupos levaram o terceiro desertor pra outro lugar. O tempo tá passando. Depressa. Se demorarmos, eles morrem. Então vi que eles estavam aqui. O melhor lugar pra vir, então, seria esse cara daqui. Suponhamos que isso seja uma caveira. Mas o que significa? Uma vaneira de pirata? Não. Significa prerigo. Tô pronto pra eles. Ah, não, velho. Ticker. Inimigo explosivo. Se moverá quando dispararem nele. Não vamos disparar nele. É só não disparar nele, então. Maravilha, era só o que faltava nessa porra. Um bando de minas ambulantes. Não deixem os cheaters se aproximarem. Essa missão me deu até tique. Sem problemas. Prerigo! Yere, yere. Peraí que tem um pixel aqui que vai ser mortal. Eu tenho certeza. Opa. Com muita calatela de mesh mouse. Para localizar lo pixel. Caraca, velho. Nunca foi tão difícil. Tem um pixel aqui que ele tá matando todo mundo, velho. Tenho certeza. Não é possível. Oh. Oh. Acho que eu vou ter que me contentar com três, pelo visto, né? Ah, tá bom, vai. Vou me contentar com três. Só deixa eu tentar machucar o outro lado também. Sim, isso no controle vai dar rage nas pessoas, velho. Com certeza. Aqui. Granada de fragmentação. Acabei com você. Acabei com você. Já chego a ele. Cazulo de tortura avistado. Vamos levá-los pra casa. Quer queiram ou não. Mini patrulhinha. Cuidado, tão vendo. Nossa, quase que a mini patrulhinha deu certo ali. Poxa, mas eles não se mexiam só quando atirava? Agora eu fiquei confuso. Agora eu fiquei confuso. Chutar ticker. Chuta um ticker. Remove o ataque de oportunidade. Reduz a evasão dele. Que? Apostos. Tocar esse novo aliado sobre cobertura. Recebe 40% de evasão. Daqui a gente tem visão do cara, né? Foi o que eu pensei. Sim. Quem é o próximo? Quem é o próximo? 75%, hein? Por favor, acerta a porra, velho. Vai vir mais lá atrás. É, estamos garantidos. Não se movemos. Isso vai ser bom. Isso vai ser bom. Isso vai ser bom. Positivo. 35%. 35%. Alguma ideia? Descolei equipamento. Porra, 11% velho. Com certeza. Vanguarda aqui. Uh, 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 uh. Eles estão vindo na cima. Caiu que nem bate. Uh. Esses stickers não estão aqui pra brincar. Livrem-se deles antes que explodam. Ah, agora você fala isso? Depois que explodiu? Já estava na hora, porra. Recarregando. Depois que explodem, não adianta falar isso, minha filha. Aqui não deve ter obstrução nenhuma, né? Cartinha. Não é possível. Não é possível. Bom trabalho. Bom trabalho, eu também não curtiu. Mano das tatu. E olha, dá mais uma chance pra CGO, beleza? O Gabe é uma boa pessoa. Eu cuido do Cid. Tadinho do Cid do não salvo. Entendido. Vanguarda a postos. Outro Vanguarda? Brabo. Estou pronto pra eles. Ah, eu odeio esses caras, velho. Oh, Cust. Tira a teia de aranha, que a gente precisa da sua ajuda. É uma granada em cheio e não mata um desses, velho. Mas se eu machucar ele, talvez dois tiros mate. Essa porra vai explodir! O cara já sai da prisão de armadura e arma, velho. Eu preciso recarregar! Não precisa nada. Óbvio que o cara não ia morrer, né? Tô saindo. Tem duas ações, né? Aqui eu gasto uma. Algum arrependimento? Um grupo morto. Agora sobe de volta. Vanguarda aqui. Outro tiro pra Sniper, 100%. Preciso de um pouco de munição. Caralho, o cara tancou um tiro de... Sniper ficou com 13 de vida. Tá lá. Cuidado, tá bem! Eu não vi a hora. Beleza, recarregando. Recarregando. No pezinho. Munição acabando! Entendido. Tá, vem você aqui. Finaliza ele. Fácil, eu não posso te abater. Já perdi o maior tempo já, velho. Nove turnos que eu tenho. Ah, ela bate. Vim vindo pra cá. Partindo. Ah, é? Ah, dá um reload. Preciso recarregar. Finalei esse cara aqui. Mais alguém? Ha! Mandei bem. Vanguarda de prontidão. Esse negócio de campo de batalha limpa é uma mentira, velho. Porque eu já sei que tem mais inimigo ali na frente, velho. E o jogo fica mentindo para mim. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Pacote garantido. O segundo casulo tá ali. Perto daquele grupo de grubos. Sim, eu posso ter me ferrado um pouco. Meio difícil sair dessa escada aqui de uma forma que eu não vou foder muito. Vamos dar evasão pra ele. Já que ele tá todo fodido. Pega esse focover aqui. Por que mentes para mim em jogo? Cuidado. Cuidado. Aí vem eles. Aí os cara foi no formal 12. Você não tá dando patrulha não, né, meu querido? Você se agachou aí. Eu não pego o leve. YOLO! Toma. Isso sim foi uma beleza. Fora que tem dois caras dando patrulha. O banco tá piscando de que olho. Eu tô até com medo de você matar não. Isso é tudo? Isso é tudo? Pronto. Onde está a sua força? Dá certo. O que eu faço com você agora, meu amigo? É, tem uma patrulha, mas eu vou tomar o tiro mesmo assim. Então não ajudaria muito. O que eu poderia fazer é vir até aqui. Aí eu dou uma baioneta nele. Eu fico exposto pra esse cara aqui. Nem tanto. Isso ainda se eu conseguir passar correndo ali. Porque pode ser que ele tire o movimento, né? Se eu for empurrado pra trás. É o que dá pra fazer, é. Entendido. Agora a gente pode aproveitar a granada e terminar de matar aquele cara ali, ó. E acho que o que tá ali é suporte pela cruzinha. E vamos nós, por Ivec. Espera, essa é a esporte, está a granada e a steam. Em movimento. Vamos lá! Eita, pessoalzinho chato que chegou agora, hein? Para o APC! Esses grupos não vão pegar mais ninguém hoje. O que é isso? Destilação. O enemy recebe menos de 50% de dano no próximo turno dele. Ovo tentar atacar a solidagem no próximo turno dele. Ele não tem efeito em chefes. É, aí é foda. Sim? Indo pra posição. 17% também? Aham. Eu tô aqui. Sniper, patrulha lá na frente. Tô de olho. Eles não vão se safar de mim. Cuidado, olha eles aí! Inimigo avistado! Não matou, velho. Caralho. Hora de agir. Mata aquele tigre, pelo menos 12% também não mata. Manda ver! Tô pronto! Vanguard tem prontidão! E até aqui... 37% Merda! Tenho que focar! Merda mesmo, amigão. Pra você. Vou a caminho! Vai pra pala! Aham. Tô ficando sem munição! Tome! Sem munição! De pistola você não consegue acertar ela nem fudendo, né? 35% não vai matar. 35% é muito baixo. É, vamos tentar, velho. Parcial. Vai pra lá, hein? 68%. Tenta aí. Acho que a patrulha tem que matar aquele carinha ali atrás. Vai, patrulha! Uff! Patrulha salvou. Se fodeu gostoso! Se fodeu gostoso! Isso vai ser bom demais! Alguma ideia? 75%? Onde é que ele tirou boladíssimo? E esse aqui? Ah, pera, é esse? Nada sem munição. Recarregando aqui! Esse da... Aqui. Que dá mais dano quando o cara tá de vida cheia. Grita aí, meu irmão! Tô ficando sem munição! Não adianta ir lá da melee nele que ele... Só vai chutar, gente. Positivo. Tô vendo o objetivo. Bravo! Bravo! Agora é... RELOAD! Patrulhando aquele... Explosivo ali. Eles não vão se afastar de mim. Vem pra cá também você Patrulha ali Faltar um bichinho Combinado Mais dois cidadãos que eu não vou poder recrutar aí porque o limite é 10 Se prepara, temos companhia Vamos fazer rolar Beleza Se quiser pra colocar mod nesse jogo aqui, dá pra... Deixar muito show, velho Anda, temos que voltar E olha, vamos tornar esse comboio um lar pra vocês É sério Agora só resta torcer pro Gabe conseguir salvar o seu amigo Vrum 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 Jack Soltou o primeiro nome de Leroy Leroy Jackass Tchau 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 Tchau